Fala pessoal, me chamo Everton e hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o porquê das pessoas, dos afiliares, nem sim, às vezes não tem resultado na internet Porque muitos deles não conseguem vender, não conseguem fazer sua primeira venda E um dos piores problemas que elas comentem hoje é pensar que o YouTube eles não dá dinheiro, tá? Elas pensaram que o YouTube ainda tá saturado, elas pensaram que tem tanta gente no YouTube que elas não conseguiriam fazer vídeos e coloca lá pra vender Mas calma, calma, eu preciso que você fique até o final desse vídeo porque eu tenho um alerta muito importante pra falar pra você Sobre o curso YouTube Money do Erick's Google Um dos programas, como eu falei antes, dos afiliados eles não conseguirem fazer vendas através da internet É pelo simples fato de pensar que o YouTube hoje ele não dá mais dinheiro Tá, eles pensarem que o YouTube ele tá com tanta gente publicando vídeos sobre produtos, publicando vídeos de reviews Elas não conseguiriam chegar nesse público e tá conseguindo fazer suas vendas também Esse é um dos principais problemas, outro também é que as pessoas elas têm vergonha de aparecer em vídeos assim como eu estou fazendo Já outras falam que não sabem criar vídeos, não sabem editar vídeos Já algumas dizem que não conseguiriam publicar um vídeo sobre um produto na primeira página do YouTube Que faz um SEO porque já tem muita gente lá Porque não sabe fazer maquiamento, não sabem praticar o SEO dentro dos vídeos Isso é uma coisa que pode ser mudada, é uma coisa que você pode mudar estudando e aplicar as estratégias certas nos seus vídeos É importante que o afiliado hoje em dia saiba disso, que ele consegue fazer essas coisas Porque se ele pensasse ele nunca vai realizar aquela primeira venda Então é importante que ele dê aquele primeiro passo, é importante que ele publique vídeos, é importante que ele crie conteúdo Porque as pessoas gostam daqueles canais que tem conteúdo e entregam valor pra elas Pra você ter noção do tamanho da dificuldade que os afiliados têm Um dia desse eu ajudei um afiliado que estava com muita dificuldade em fazer a primeira venda E ele era focado muito no YouTube Só que sempre ele publicou vídeos, publicou vídeos e nunca realizou a primeira venda Aí eu fui dar uma olhada no vídeo deles e vi que a thumbnail não chamava atenção nenhuma Pra quem não sabe, a thumbnail é aquela miniatura do vídeo que fala o que vai ser o vídeo Ou pelo menos tenta fazer isso, tá? Porque muita gente faz clickbait, tá? Cria lá uma thumbnail que não tem nada a ver com o assunto do vídeo Só para as pessoas clicarem, mas ajudando esse afiliado eu percebi que Muitos deles têm essa dificuldade de criar uma thumbnail também, tá? Uma thumbnail chamativa que prenda a atenção da pessoa que vai ver aquele vídeo E sinta a curiosidade e entra no vídeo Então eu ajudei ele, fiz uma thumbnail pra ele Fiz aquela thumbnail chamando a atenção para as pessoas assistirem o vídeo dele Pra minha surpresa, em duas semanas ele veio me chamar no WhatsApp de novo e disse Cara, eu fiz a primeira venda seguindo aquelas suas dicas E principalmente porque você mudou a minha thumbnail Aí eu fiz, pô cara, muito bom Então assim, eu só quero que vocês saibam que dá pra vocês venderem através do YouTube Mesmo tendo muita gente lá, tá? O que vocês devem fazer é publicar conteúdo de qualidade E serem autênticos no que vocês fazem Não copie nada de ninguém Não publique vídeo do produtor Publique vídeo de vocês e vocês aparecendo Que é o ideal Pra trazer aquela confiança pra cuidar de seus vídeos E uma das soluções que eu tenho pra essas pessoas Que acham que nunca vão conseguir vender através do YouTube É que elas investem em conhecimento Aí já tem mais algum outro, uma outra dificuldade que é Os afiliados não gostam de investir em cursos Elas pensam que quando investem em cursos As vendas vão aparecer automaticamente Tipo, comprei o curso hoje e amanhã já vai tá caindo venda Não, essas pessoas tem que colocar na mentalidade delas Que o curso vai dar um norte específico pra você Tá realizando aquelas atividades E fazer as vendas seguindo aquelas estratégias Se o produtor tem resultados com aquelas estratégias de curso E os afiliados também, por que você não pode ter? Então isso é uma coisa que ainda os afiliados tem muito medo Que não querem investir Porque acham que nunca vão ter resultados Então a primeira solução que eu dou para essas pessoas É que elas investem em um curso Ou um treinamento que ensina elas a gravar vídeos Publicar vídeos, fazer SEO Fazer vendas através do YouTube Sendo assim eu vou falar pra vocês sobre o curso do Erics Google Sendo assim eu vou mostrar pra vocês o curso YouTube Money do Erics Google Pra quem não conhece O Erics Google é um cara aí muito forte no Instagram E no YouTube também Ele faz vendas todos os dias Através das estratégias de vendas no YouTube Melhor tudo Tem vídeos que ele não aparece Tem vídeos que ele faz slide pra vender no YouTube E tem vídeos que ele faz até com máscara Teve um vídeo sobre um produto que ele fez Um review que estava com a máscara da Casa do Papel E hoje ele fez mais de 5 mil reais em vendas através desse vídeo Então não tem desculpa pra você que não quer praticar As estratégias de vendas do YouTube Então o curso YouTube Money ele vai ensinar muito disso Vai ensinar você a criar canal de nicho Vai ensinar você a criar canal de review Vai ensinar você a editar vídeos Ele vai dar as ferramentas necessárias pra você editar seus vídeos Criar seus vídeos Vai dar roteiro, script de roteiro E o principal de tudo ele mostra que você não precisa aparecer no vídeo Qualquer vídeo pode vender na internet O que você tem que fazer é aprender a atenção da pessoa que está assistindo seu vídeo Com conteúdo de qualidade Qualquer pessoa vai conseguir vender Sendo assim eu vou entrar aqui na tela do meu computador Pra mostrar pra vocês a página oficial do curso YouTube Money do WX Google Então vamos na tela do meu computador Bom pessoal, estamos na tela do meu computador Aqui é a página oficial do curso YouTube Money De cara que ele já tem um título dizendo Aprenda agora com o caminho mais rápido e simples Pra você ganhar comissões através do YouTube e vender todos os dias Sem precisar aparecer Então mais uma vez eu digo O foco é você não aparecer nos vídeos Mas se você aparecer é um ponto a mais Mas você não precisa aparecer Aqui nessa etapa da página ele mostra o que você vai aprender dentro do curso Pelo menos 41% do que você vai aprender dentro do curso Que são os primeiros passos Mostrando como você O ideal que você tem que fazer pra vender através da internet Qual a mentalidade certa que você tem que ter Reviews versus canal de nicho E vai mostrar pra você Qual a diferença entre o canal de nicho E o canal de review E a diferença que os dois tem pra você Tá vendendo com os dois tipos de canais Então isso é um ponto muito forte dentro do curso dele O negócio você pode ganhar dinheiro através de dois canais diferentes Ele vai ensinar você a trabalhar com o YouTube Ads Muita gente tem que pensar Mas eu vou ter que investir em anúncios Não, não é necessário Isso aqui é um ponto a mais pra quem quer É ganhar mais dinheiro através do YouTube Que é através de anúncios pagos Outra coisa muito importante que tem dentro do curso dele É o YouTube para tímidos Ou seja, ele vai mostrar pra você Que você não precisa aparecer Mais uma vez eu digo Ele não precisa você aparecer nos vídeos pra estar vendendo através do YouTube Então dentro do curso dele ele mostra toda a estratégia por trás Das vendas que ele faz com canais de reviews Com canais de nicho Em vídeos que ele não aparece de forma alguma Através de slides, através de fotos Só com música E consegue vender Então isso é um ponto muito forte Pra aquelas pessoas que querem aprender A venda através do YouTube Mas não querem aparecer nos vídeos O afiliado do imperador dos reviews Ele vai ensinar pra você As melhores estratégias pra criar copy perfeita Pra estar vendendo Um ponto muito interessante Que eu achei nessa página aqui É que ele fala que vai ensinar a gente A como lucrar com o YouTubers Por exemplo Eu estou divulgando um curso Método Fanart Que é um curso de desenho Baseado lá Nas estratégias de desenho Da Maiara Rodrigues E eu quero fazer uma parceria com o YouTuber Então ele ensina você a fazer essa parceria com esse YouTuber No caso a gente entraria em contato com o canal no YouTube Um YouTuber Que é muito forte em canal de tipo de animes De tipo de games E entrando em contato com essa pessoa A gente faz uma parceria E a pessoa cita o curso No vídeo dela E a gente coloca um link lá dentro do vídeo dessa pessoa Como é o YouTube Com milhões de acessos A venda é certa Então ele ensina a melhor forma de você Estar convencendo essas pessoas A fazer essa parceria com você E pra estar conseguindo o contato delas Agora o ponto principal do curso Que é SEO Muita gente não consegue vender através do YouTube Porque pensa que SEO É uma coisa muito difícil E ele ensina aqui a melhor estratégia Que é SEO Black Hat Também temos SEO os rápidos Os básicos Que são SEO page SEO off page Mas eu que ele ensina aqui no foco É tudo direitinho sobre SEO Black Hat Que é um SEO que É um ranqueamento é certo E o último ponto aqui que mostra na página É que ele vai ensinar você A fazer um ranqueamento explosivo Em 24 horas Ou seja Você vai criar lá seu canal Do zero Vai criar sobre o nicho de emagrecimento Por exemplo E ele vai ensinar você A fazer um vídeo Tudo tal Canal de nicho O canal de review Do emagrecimento Tudo faz E ele vai ensinar você A pegar aquele vídeo E fazer o ranqueamento dele Em 24 horas Ou seja Você vai ficar no topo do YouTube Mesmo para aqueles canais Que são autoridade Então ele ensina toda a estratégia Do passo a passo Que vai pegar o seu vídeo Do zero E vai colocar lá na primeira página E tem milhões de acessos E até mesmo fazer várias vendas Através desse vídeo Aqui abaixo da página Você tem os vídeos de apoiamento Dos alunos É importante que você veja Pelo menos um desses apoiamentos Porque para você ver Que o curso realmente é resultado Você pode ver aqui o da Sabrina O depoimento da Sabrina Que é o case De maior resultado do curso Então vocês assistam aí Que vai ser muito interessante E nem o curso é o bom suficiente Se não tiver aquele velho bônus Mas o Eriks Ele dá alguns bônus aqui Aqui na página tem nove bônus E eu vou citar isso para vocês O primeiro bônus É o mestre dos mini-sites Onde você vai aprender A fazer mini-sites Tem o curso aqui Expert em Ads Que é do João Pedro Eu tenho certeza Que vocês já viram Em algum anúncio aqui no YouTube Sobre o João Pedro Ou no Facebook Algo canto Outro bônus É o Expert em Neuromarketing Tem aqui o Especialista em Influência Do Alexandre Tem o Ninja do Instagram Do Kevin Tem o módulo aqui Do Diego Genuário Que ele fala só Sobre como você deve ser um fera No canal de nicho Tem o módulo bônus De como ser um especialista Do YouTube Como é o Bahia Fera já também Nails virais Com o Marcos E especialista em SEO Com o Rom Então são nove bônus Que você vai ter a mais Além do curso Do YouTube Money Aí para você estar aprendendo A fazer vídeos E vender através do YouTube Bom, aí voltando Para aquela letra Que eu tinha falado Para você no início do vídeo Preste bastante atenção No que eu vou falar Para vocês Não comprem O curso YouTube Money Através de outra plataforma Se não for o Hotmart Muita gente tem comprado Cursos No Mercado Livre Na OLX E estão recebendo nada Não estão recebendo conteúdo Não estão recebendo os bônus Por quê? Porque quem pratica Essa coisa lá De tudo na OLX No Mercado Livre Estão pirateando o curso Então o principal Você não vai ter Que é o suporte do OLX Se você comprar o curso Através dessas plataformas É bem capaz de até denunciar Quem vendeu para você E você acaba Percendo o acesso De tudo Então se você quer realmente Aprender a como vender Através de YouTube Acesse o primeiro link Da descrição Que é o link oficial Do curso YouTube Money Do OLX Google E lá você tem Todas as informações Necessárias Para começar A fazer o curso E se você quiser Me chamar no WhatsApp Para ter um papo Me chama O link também está na descrição O link do meu WhatsApp Você vai falar diretamente comigo E aí a gente pode trocar uma ideia Falar um pouco sobre estratégias E eu estou aberto A discussões Beleza? Então se você mais uma vez Está interessado Em aprender a vender Através de YouTube Clica no link da descrição Que é o link oficial É o link mais seguro Que você vai ter hoje Então eu vou ficando por aqui Esse foi mais um vídeo